Bom dia amigos ouvintes e internautas, uma de nossas queridas ouvintes nos mandou uma mensagem aonde ela relata o seguinte fato, ela está grávida e o seu relacionamento terminou. Desde quando o relacionamento da nossa ouvinte terminou, o pai da criança se nega a prestar-lhe qualquer tipo de apoio psicológico ou financeiro. Essa ouvinte então nos indaga o que pode fazer para fins de ver garantido tanto os seus direitos quanto o direito da sua criança. Bom, esse é um típico caso de alimentos gravídicos. O que são os alimentos gravídicos? São aqueles fixados judicialmente quando existem pelo menos indícios de paternidade. Em uma relação aonde uma mulher está grávida, havendo indícios de quem seja o pai, essa mulher poderá ingressar com uma ação judicial pedindo que lhe sejam fixados valores em dinheiro para que ela tenha supridas as suas necessidades relacionadas ao seu pré-natal. Ou seja, despesas com consultas médicas, compra de medicamentos, até de alimentação e também para a formação do enxoval do bebê. Elas devem ser supridas por esses alimentos chamados alimentos gravídicos. É importante ressaltar que após o nascimento da criança, caso esse pai continue se negando a prestar esse socorro, essa solidariedade ao seu filho e também a mãe da criança, caso ela seja dependente econômico-financeiro dele durante a relação e continue sendo, poderá então essa mãe, em nome do seu filho, representando os interesses dele, poderá ingressar com uma ação de alimentos para que o pai pague pensão alimentícia a criança já nascida. Paralelamente a isso, ou até antes disso, caso o pai se negue a registrar a criança, também há a ação de investigação de paternidade, aonde esse pai, se negando inclusive a fazer o exame de DNA, o poder judiciário poderá vir a entender, ser ele o verdadeiro pai da criança e reconhecer então essa paternidade. Se você tem dúvidas sobre esse tema e demais temas relacionados a direito de família, direito das sucessões, violência doméstica e mensagem para a nossa redação, pois será uma satisfação responder você. Eu sou Ana Zélia, para o Jornal Alerta Geral.